Antes de avançarmos para a exploração das funções que permitem manipular arrays, é importante nós termos a percepção do que é que é um array multidimensional. Eu tenho aqui um exemplo de uma estrutura mais ou menos complexa de um array multidimensional. Nós temos aqui uma estrutura de uma empresa e eu vou aproveitar aqui estas pequenas setas para nós vermos ou tentarmos perceber melhor esta estrutura. Uma empresa que é constituída obviamente por imensos funcionários, cada um deles relacionado com uma determinada tarefa. Então se eu abrir aqui a empresa, o que é que nós temos aqui? Reparem, nós temos uma área de administração, uma área de contabilidade, uma área de armazém, uma área de comerciais. Ok? E agora reparem que esta administração que aqui está é na prática uma chave, isto é, num array associativo. Isto é uma coleção que se trata de um array associativo que contém estas quatro chaves. No entanto, cada uma destas chaves tem ela própria um array. A administração não é constituída apenas por uma pessoa, é constituída por várias. Então se eu estender aqui, nós vamos verificar que dentro da administração nós temos o João Administrador e o Carlos Sócio. Ok? Obviamente que agora para apresentarmos estes dados nós temos que ter em consideração a estrutura do nosso array. Porque se eu fizer aqui um printr da empresa, e neste caso eu estou a tentar imprimir toda a estrutura da empresa, é possível fazer isto. O que vai acontecer é que vamos ter aqui uma imensa, um imenso emaranhado de informações relacionadas com a nossa estrutura. E nós não queremos de facto que isto aconteça. Nós queremos especificamente ir buscar determinados grupos. Então neste caso, se eu quiser apresentar a lista dos elementos que fazem parte da administração, eu terei que colocar aqui especificamente a chave administração. E tenho que usar o printr. Porquê? Se eu agora utilizasse aqui um echo, o que nós vamos ter aqui é a apresentação de um erro. O sistema vai nos dizer que Warning Array to String Conversion. Isto é, nós não podemos usar o echo para apresentar os dados de um array que contenha aqui vários elementos dentro. Neste caso, nós temos de facto que utilizar outras expressões, nomeadamente o printr ou o var dump. Então eu vou colocar aqui o printr. E se nós agora executarmos novamente o nosso código, o sistema vai nos dar apenas estes elementos que estão dentro desta parte do nosso array associativo e multidimensional. Bom, no caso da contabilidade, nós temos algo muito semelhante. Isto é, dentro da contabilidade também temos aqui um conjunto de pessoas. Então se eu alterar aqui para contabilidade, vou aqui aproveitar para copiar e aqui colar, o que vai acontecer é isto. Nós vamos ter a Mariana, o Joaquim e o António. Portanto, são os dados que ali estão. No armazém temos uma situação diferente. Neste caso nós temos um array que é multidimensional porque tem vários arrays dentro de si. Mas este aqui do armazém é ainda mais complexo. Porque dentro do armazém nós temos dois arrays específicos. Temos um para os gestores do armazém e temos outro para os operadores do armazém. Ora, como é que nós chegamos à apresentação desta informação? Se eu colocar aqui armazém, o que o sistema me vai apresentar são as duas coleções. Mas eu quero ver apenas os operadores. Então eu tenho que pegar nos operadores e se eu os colocar aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um erro. Reparem que o erro é o seguinte. Undefined Array Key. Isto é, não existe a chave operadores. E vocês poderão perguntar, mas operadores existe, está aqui. Mas é que operadores faz parte do armazém. Por sua vez faz parte da empresa. Então nós vamos ter que ter sempre aqui a empresa. Neste caso a empresa tem um armazém. Que por sua vez dentro dele tem os operadores. Então esta ordem que aqui está vai permitir definir na árvore da minha estrutura qual é a informação que eu quero apresentar. E agora sim eu posso apresentar aqui os operadores do meu armazém. E depois podemos voltar a ter aqui os comerciais. Neste caso nos comerciais temos uma situação muito semelhante ao armazém. Mas eu decidi dividi-los por cidades. Os comerciais da cidade de Lisboa, do Porto e Coimbra. E poderíamos ter aqui dentro do Porto outros Arrays. Porto Norte, Porto Sul, por exemplo. E dentro deles ter outras coleções de nomes. O que é que nós teríamos que fazer aqui? Bom, neste caso, se eu quiser apresentar os comerciais. E neste caso concreto os comerciais de Lisboa. Eu vou ter que fazer o seguinte. Bom, aqui os comerciais obviamente que passa aqui para trás. Aqui os comerciais de Lisboa eu terei que colocar aqui. E portanto se eu agora executar o código eu vou ter aqui o João e o Miguel. Mas reparem que poderia existir aqui dentro os comerciais de Lisboa Norte. E os do Norte seriam especificamente incluídos dentro de uma outra coleção. O Rui e a Yana, por exemplo. Ora, o que é que eu faço agora para apresentar estes resultados que aqui estão? Bom, se eu apresentar desta forma, ele vai-me dizer que eu tenho dois comerciais em Lisboa e tenho depois uma região chamada Norte que tem outros dois comerciais. Ora, nesta circunstância, se eu quiser apresentar apenas os do Norte, eu vou ter que especificar aqui Norte. Ok? Porque é esta chave que aqui está. Então agora vamos ter apenas a apresentação destes dois elementos. É muito importante que vocês revejam este vídeo as vezes que forem necessárias para perceber bem como é que funcionam a questão dos arreios multidimensionais. Posso-vos dizer, por experiência própria, que não tenho muito a prática de usar arreios multidimensionais. Prefiro utilizar coleções de objetos, que é uma outra circunstância que veremos mais à frente neste curso. De qualquer das formas, em algumas situações, será necessário vocês terem este tipo de estruturas e perceber exatamente como é que vocês as podem definir e como é que chegam aos valores de cada uma delas.